Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês Hoje eu vou fazer a apresentação da série Arizon, um modelo em especial Mount Evans Para quem não conhece a Arizon, a Arizon é uma empresa de pneus no renomado mercado sendo utilizada pelas grandes marcas de bicicletas no Brasil e mundialmente também Hoje esse pneu especial foi a indicação de um amigo que pediu para trazer esse pneu para a loja justamente para sua bike de ciclocross, que para quem não conhece o termo ciclocross basicamente é uma bicicleta speed, só que com pneus deste formato para poder usar na terra Então este da casa da Arizon, o Mount Evans, ele vai ter a composição de Kevlar na sua banda de pneu Pneu totalmente dobrável e maleável à manutenção, porém ele não é tubeless E esse modelo tem 60 TPI de densidade de borracha, sua versão de venda é de 700 por 38 Seu peso aferido em balança de 510 gramas A grande vantagem desse caso, quando eu recebi aqui, se vocês conseguem visualizar é justamente esse centro dele, menor, mais lisinho, para quem quer encarar um asfalto e na banda lateral, os cravos maiores, justamente para quem quer andar na terra, se aventurar mas também não quer perder a agilidade de um pneu rápido Uma outra observação interessante, como quase todos os pneus da Arizon possuem eles possuem uma tecnologia chamada Nylon Defense O Nylon Defense, basicamente, ele é uma proteção adicional de nylon dentro da composição da borracha que ameniza o problema de furo Não é uma fita antifuro, como muita gente diz mas no caso é uma proteção adicional que tem uma camada aí para evitar aquele problema de furo Se você quiser usar a fita antifuro, é uma opção opcional mas não é tão necessário em certos casos que a fita da própria Arizon já faz da conta do recado O produto da disposição aqui na loja, como vocês podem ver, eu tenho apenas dois pares à disposição Eu tinha recebido três, só que um consumidor já tinha me acionado e já mandei para a cidade dele O produto envio para o Brasil inteiro, a garantia contra defeito de fabricação Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal para se manter sempre atualizado e não esquece de ativar o sininho para se manter sempre as notificações no seu YouTube Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades aqui do canal E se você tiver dúvidas ou deseja saber mais informações sobre o modelo ou como comprar este modelo, me acione aqui pelo YouTube, pelo meu Facebook ou pelo WhatsApp MaxBikeSP, a sua bike shop na internet